E o do Projeto Emoções? Ah, do Projeto Emoções? Ah, são tantos. Difícil realmente dizer quais os mais importantes. Porque todo Projeto Emoção, Emoções, todos eles têm sido muito especiais. Acontecido coisas muito boas sempre. É até difícil a gente se selecionar alguma coisa, sabe? Tudo é muito bom aqui. Por isso a gente está há 15 anos, 16 anos depois, fazendo o Projeto Emoções, logicamente com o carinho do público e o apoio do público que tem causado tudo isso.